Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Não, mas morreu mesmo, eu vi. Cheguei a cá e a hora. Ô! Ui! Cheguei aqui, viu? Ah, é, espera aí. Aqui, né? Não está entrando, não? Ô, 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 ô! Arruda! Arruda! Morri. Como é que você morreu? Ah, sei lá, morri, vou voltar, peraí Ele tá furios ainda, fui stun skin, quer ver tua vida? Boa Já vou Deixa eu ver o bagulho aqui, eu já chego lá Ask geral Aperta a ask, aperta a ask, pessoal Não ataca Só na linha dos Knites, só na linha dos Knites Não ataca ainda Não ataca ainda É o bicho vindo, moleque É o bicho vindo Não, tem que ser por cima, não vai ser não Ataca, mas cuidado que ele tá furios Tem que ir lá pra cima Cuidado, sai daí todo mundo Morri, lol Ah, deu corrente Leva mais stun art Nossa, morreu Morreu, gente Galera Opa, caralho Tem que levar ele aqui, onde é que eu tô Aí faz, aí entrega Nossa, morreu a galera, velho Foi, foi, foi Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo IAC? O Akelyort roda na versão 13.21 com rate de XP média Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills Acesse o site e confira Ai, ai O que é isso? E aí É isso aí. Boa! 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 Que masacre Conchitumar, que masacre Conchitumar 1475 1,739 Boa! 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 Massacre contra o mare! Massacre contra o mare! Oh! No mio, massacre! 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 Boa! 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 Massacre contra o mare! Massacre! Boa! 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 Me acabaram as frags Manuel, Teuzic E nada, Manuel e Teuzic Este Rafa que era Ah, 800 também Chau, nem nos vimos Jajajaja Esh Esh Mirá amigo, todo empezó acá Una página entera de weones matamos Mirá, acá matamos a uno de un level alto que fasas paradas Acá matamos otro level alto que ayuda y fasas paradas Después matamos un 1550 1420 1476 1434 1475 1739 1332 1402 Loco, un chingo Pero un chingo de gente Gracias por haberlo clipeado El Chán 14 15 15 16 16 19 20 20 20 20 20 22 20 22 25 20 20 aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.